Eu acho que sei quem pode ajudar. Eu... não tenho como agradecer a sua ajuda. Não é o que parece. Você tá me agradecendo há 20 minutos. Desculpa. E ir se desculpando. Isso não é um favor pessoal. Sua chefe pediu pelos meios oficiais. Eu quero ser íntima. Aqui? Não, não é assim, não. É... Eu quis dizer... Eu não me dei ao trabalho de te conhecer, então... Eu... eu meio que tentei. Tipo... me espionando? Procurando na internet. E o que você encontrou? Bom, não foi bem sobre você. Uma emboscada em Taj no Iraque em 2009. Teve três mortes. Incluindo... O capitão Noah Whistler. A irmã mais jovem dele estava na universidade na época. Era recrutadora da Tridelta. Eu era de uma fraternidade. Aposto que ele era um cara legal. Ele era. Então eu preciso... te procurar também? Como se já não tivesse feito. Tá bom. Aqui estão seus arquivos. Foram tornados públicos e enviados para os historiadores da base há anos. Olha só. Operação Jornada. São arquivos da OSS. O que é isso? O precursor da CIA. Emboscada em Burma. Isso deve dizer que o Ito foi feito prisioneiro de guerra. Não, não fizeram prisioneiros nesse dia. Só um agente americano. Assim é incrível. Não, não. Então, você vai dude, Você vai ter uma astrologia do kit profundo